João Alexandre, de 21 anos, era foragido da justiça por homicídio. Devanir Pereira, de 34, procurado pela polícia por roubo. Patrícia Dias, de 40 anos, estava no regime semiaberto usando tornozeleira eletrônica. Os 13 e um menor de idade são acusados de praticarem vários crimes em Goiânia. A polícia chegou até eles pelo sistema de denúncia, em que a população participa através do celular. Através desse grupo, onde as viaturas estão, podem fazer denúncias, relatar alguns ocorridos. E assim a viatura, quando possível, olhar o grupo de WhatsApp e poder atender a população. De acordo com as denúncias que são relatadas no grupo, a polícia pega os dados, coleta os dados e empreende para tentar abordar ou capturar os meliantes. Com os presos, foram apreendidos dois carros roubados, uma arma de calibre .40 de uso restrito, munição, dinheiro e vários celulares que, segundo a polícia, são fruto dos roubos cometidos em Goiânia. Os três suspeitos estavam neste carro roubado no Jardim Bela Vista. A polícia, que já tinha informações sobre o trio, assim que viu eles, deu a ordem de parada. Eles tentaram fugir, houve perseguição, mas a polícia conseguiu prender os suspeitos. Eles confessaram os crimes e entregaram o local onde estava outro carro roubado e outro integrante da quadrilha. Um menor de idade, este homem que não quer se identificar, foi uma das vítimas do menor. Ele e a família foram assaltados. Estava com a minha família, estava indo fazer uma visita e no momento que a gente parou o carro, que a gente estacionou lá no local, parou um outro carro atrás da gente, o rapaz desceu, já com a arma e deu a voz de assalto, pediu para a gente entregar a chave do carro e pediu para a gente não olhar para ele, não olhar para trás. A gente entregou, pediu só para ele ter calma, para a gente tirar as crianças do carro e tudo muito rápido, tudo em questão de minutos, assim, tudo muito rápido. O jovem de 17 anos já tinha duas passagens pela polícia por roubo e, como previsto, foi liberado antes mesmo da ocorrência terminar. A vítima reconheceu ele e ele foi o autor do roubo do Siena, né? Mas devido a procedimentos, devido às dificuldades, porque foi sábado o roubo, já saiu do flagrante, então, de certa forma, não só a polícia militar, mas também a polícia civil fica um pouco sem ter o que fazer. O que fica é a indignação. Dessas leis aí, dessa do nosso país, porque para eles nada de anormal aconteceu, né? Eles estão lá, estão levando a coisa como se fosse uma festa e a gente está aqui tampando o rosto, à mercê deles, né? À mercê da criminalidade, infelizmente.